Está solteira, não é notada, aí um dia, um acaso, ela tem uma blusa assim mais decotada e ela coloca aquela blusa mais decotada e aí ela percebe que o olhar do homem em relação a ela muda ela sente então que ela tem um poder quando ela mostra o decote, parte do seio fica a mostra, os meninos olham de um jeito diferente e ela então começa a se vestir daquela maneira para ter aquele olhar ela sente o poder e ela pensa que aquele olhar de interesse, de desejo, de atração ela pensa que aquilo é amor mas não é quantas meninas, quanto mais destruídas elas se sentem emocionalmente mais curta é a roupa, mais curta é o short, mais curta é o decote porque ela está buscando o valor dela no olho do outro e o seu valor não está no olho do outro o seu valor foi pago na cruz do Calvário, o preço mais caro desse ano você vale muito, vale muito, você vale muito mas muitas mulheres aceitam o lugar da bijuteria ao invés de ser joia existe um estudo que prova que quando os homens ligaram os eletrodos lá no cérebro do homem e expuseram os homens a uma série de imagens aí eles colocam no meio das imagens mulheres com pouca roupa mulheres com biquínis pequenininhos mulheres com decortes profundos e os garotos, os rapazes da universidade de Oxford começaram a ver essas imagens e em pasmem a parte do cérebro que comanda os sentimentos ficava quase sem nenhuma reação a parte, no entanto, que trabalha as ferramentas por exemplo, a parte que um homem usa para trabalhar uma marcenaria, por exemplo essa parte ficava interativa então o que o homem quer? ele quer pôr a mão ele quer possuir ele quer conquistar ele quer tomar ele quer usar mas a parte do sentimento quase sem reação então esse olhar que as meninas às vezes confundem com amor é só desejo desejo que usa consome descarta Deus não te fez para ser coisa você é uma mulher completa você tem sentimentos você tem propósitos de Deus sobre você você tem um valor inestimável você não precisa de buscar essa aceitação através do olho do desejo de um homem o seu valor é sede de Vila Joia você não vê diamante pelas calçadas você vê nas mais altas joalherias e nem todo mundo põe a mão